Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Artrite Rematóide Muito Além das Mundas. Hoje vamos falar sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina. Será que elas são o mesmo componente, o mesmo medicamento? Você tem dúvida a respeito? Está sendo medicado com esse remédio, com esse medicamento? Tem muitas dúvidas? Será que é a mesma coisa, gente? Cloroquina e hidroxicloroquina? Então, vamos todo mundo saber junto aí. Bora lá saber mais a respeito desse medicamento que está sendo aí tão abordado hoje em dia, né, gente? Ultimamente, né? Bom, a cloroquina, ele é um medicamento sintetizado a partir do estudo da ação dos acaloides, que é contra alguma doença, como principalmente a malária. A cloroquina e a hidroxicloroquina fazem um verdadeiro passeio no nosso corpo, resultando em uma característica farmacocitéticas complexas. É bem estranho o nome, mas é mais ou menos isso. Porque na atividade antimalária, que foi o primeiro uso indicado da cloroquina, ela tem uma relação com o acúmulo da substância dentro do vacúolo digestivo, tá? Que causa doença. Muitas vezes, esse parasita infecta os glóbulos vermelhos do sangue e se alimenta da hemoglobina. Então, o grupo M, que é uma parte da molécula da hemoglobina, é tóxico para esse parasita, que tem um mecanismo aí para poder transformar isso em uma substância não tóxica. Então, isso daí é o que a cloroquina vai fazer no organismo da pessoa que está com malária, tá? No tratamento dela, em relação à malária, acaba bloqueando, então, esse mecanismo de proteção do parasita, fazendo com que ele acumule substância tóxica e ele morra. Isso mesmo. Ao mesmo tempo, ela se acumula em compartimentos das nossas telas e em diversos locais do corpo e do nosso organismo, tá? Já nas doenças autoimune, a ação da cloroquina, ela tem a ver com a inibição de vias de estabilização inflamatória, que depende dos ambientes ácidos de alguns compartimentos intracelulares, onde a cloroquina vai se acumular. Então, esses acúmulos também acontecem em lugares indesejados, como o coração, tá? Então, no caso da cloroquina e a hidroxicloroquina, acaba interferindo aí com essas propriedades elétricas das células cardíacas, ou seja, do nosso coração. Isso pode predispor aí a arritmias cardíacas, que são fatais. Também pode acumular nos nossos olhos, levando a cegueira, na orelha interna, causando zumbido e em vários outros lugares. Quanto mais ela for tomada, mais se acumula, então, no nosso organismo. Isso aí é a cloroquina, tá? Outra coisa também em relação a ela, que a forma com esses medicamentos que são absorvidos no nosso corpo varia de acordo com uma série de proteínas e mecanismos presentes em cada organismo, tá? A eficácia, a segurança e interações medicamentosas dessas substâncias estão diretamente ligadas a várias estruturas químicas, aos metabolismo das enzimas. Então, é muita coisa relacionada a cada organismo, tá? Em relação aos efeitos colaterais da cloroquina, existe uma dose limite para o uso dela, que acima disso, ela pode ser uma substância perigosa, tá bom? Alguns dos efeitos colaterais já observados em alguns pacientes que tomaram a cloroquina, inclui aí a retinopatia, que pode levar a hemorragia e vazamento de líquidos da retina, tá? A neuropatia, podendo causar dor, formigamento e dormência, devido, óbvio, ao dano dos nervos aí do corpo, tá? Ter a miopatia, resultando em fraqueza muscular e outras alterações cardíacas graves também, tá? Outra coisa importante, gente, é que antes da COVID, era utilizado, antes de toda essa história da cloroquina, da hidroxcloroquina em relação à COVID, se utilizava apenas para o combate à malária, às doenças autoimunes, especialmente com a artrite reumatoide e o lúpus. Então, foi toda uma confusão, foi toda uma bagunça em relação a isso. Mas ela já também tem sido usada há muitos e muitos anos para pacientes com malária, pacientes com doença autoimune, em relação à artrite reumatoide e o lúpus. Mas quem que não pode utilizar, então, a cloroquina? E por que não pode-se utilizar ela? Ela pode agravar, como eu já havia dito, quadros ou causar ataques cardíacos em quem já tem o problema do coração. Então, é importante que esses medicamentos não sejam recomendados para pacientes que tenham epilepsia, doenças hepáticas, distúrbios gastrointestinais, neurológicos, sanguíneos ou pessoas com psoriasis. Então, é muito importante que o médico tenha que tapar de todas essas enfermidades. Em quais remédios tem a composição da cloroquina? Bom, a hidroxicloroquina, ela é encontrada como sulfato de hidroxicloroquina, que é o reuquinol, tá? Ela praticamente domina o mercado desse medicamento no Brasil. Já a cloroquina, ela é encontrada como disfulfato de cloroquina, reconhecida aí como quinacris, tá? Então, esses são os mais conhecidos aí. Os pacientes que utilizarem esses medicamentos, eles têm que estar à par de todos esses problemas causados. Então, é sempre bom contar ao seu médico qual a sua enfermidade fora que você vai tratar, seja com a cloroquina ou com a hidroxicloroquina. Sempre é importante estar contando para o seu médico se você tem problema cardíaco ou outra doença aí e você não possa estar utilizando, tá? Esse medicamento. Em relação à eficácia da cloroquina no tratamento da COVID, continua aí tendo muita, muita abordagem. Mas muitos deles já questionam o uso do medicamento, inclusive o que pode não trazer nenhum efeito prático. Isso é só o médico que pode avaliar. Então, não se automedique, seja tanto com a hidroxicloroquina ou com a cloroquina, pelo fato de achar que vai se imunizar em relação à COVID, porque esse é um medicamento forte. Não é todo mundo que possa estar utilizando, tá? Então, é sempre, sempre importante uma avaliação médica para qualquer medicamento, seja ele, esse que eu falei ou outro, tá bom? Comente aqui embaixo a sua opinião sobre esse medicamento, se você já fez uso, como que foi. Deixe o seu like se você gostou do conteúdo, se inscreva no Artrit. E a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que nossas redes sociais estão tudo aqui embaixo, é só clicar lá e fazer parte. Até o próximo Artrit. Tchau, tchau.